me chamaram para jogar aqui né somente uma pessoa então no grupo mesmo só eu e outra pessoa aí os outros são aleatórios aí eu fosse aqui o mapa da fazenda é eu acho bacana esse mapa né todos eles todas as variações aí vamos ver né só para encher linguiça mesmo só para tirar onda na parte anterior essa aqui foi a da da espírito foi engraçado engraçado e vamos lá olá e x mapa aqui é é bacana é legal é legal começa logo aqui na pedregulho né logo fazendo isso aqui evitado botar é tentar o máximo não levar o assassino lá para para aquela área ali ó então foi gerador se ele vinha me perseguiu puxa para cá agora posso puxar para lá determinar já eita quem é o pandemônio todo mal valor esse assassino é engraçado velho é engraçado velho esse assassino o que é isso velho também estava só está muito fechado para com isso e aqui é meia hora né aqui é meia hora é meia hora velho aqui meia vou tentar e x que isso velho tá sem freio é passou direto tá sem freio rapaz sumiu do nada aqui velho e o fantasma é e a partida engraçada outra partida engraçada velho e aí meu irmão rapaz tem um doidinho chamado eu vou contar essa história velho eu acho que ele nem assistir youtube eu acho que ele não tem nem rede social ele anda olha só na vida a gente vai entrar em cima velho eu não mandei para demônio para demônio aí velho deixa eu ver aqui deixa eu descansar porque estou exausto Ele deu uma pancada Sim, eu vou contar aqui a história É o seguinte Um cara Um cara que Não morava no Brasil Lá em Natal Rio Grande do Norte Um salve aí pra galera Quem mora lá em Natal Aí um cara morava ali na Zona Norte Perto da minha casa Sabe Isso na década de 90 Aí Esse cara Ele Tem um jeito peculiar dele O jeito dele Armão grande, parecia Um pá de coveiro Parecia aquelas alavancas Um pé de cabra Sei lá que diabo é E por aí vai O cara todo desengonçado E andava Os pés tronchas As pernas tronchas Sei lá que diabo é Parecia Aí toda vez que eu jogo contra Esse assassino Me faz lembrar dele Porque é do mesmo jeito Anda assim tipo É Que diabo é isso Não erra um direto A doidinha Aí Engraçada Ele tá onde Ele tá tentando pegar a doidinha ali Ele vem aqui Não Oxi Ele tá pra onde Tá meio que travando Tá aqui na cabana Tentando fazer um negócio Aqui velho Oxi Pegou Pegou É Luciano o nome dele Do cara Picha trevida Esse Luciano Que tá vendo ele É a mesma coisa Mesmo jeito Só não tem o chapéu A roupa de caipira Nem a serra E o martelo Mas o resto Velho É igualzinho Velho Anda Vixe Se escolha atrás de um pau Passou direto Meteu a cara Vou fazer um negócio Que eu vou descontar Minha raiva Descontar minha raiva Velho Não que Essas porra dela Engraçada Velho Foi o seguinte Vão me curar Primeiro Para depois Se divertir Não pode se arriscar não Pois é Mas todinho Todinho Esse cara Esse vizinho O mesmo jeito E tem uma mania Rea doida O cara O vizinho lá Uma mania Rea doida De que se você Andasse com ele Vamos ali Andasse com ele Você teria que andar No mesmo lugar Que ele Na mesma calçada Passar pelo mesmo Pelo mesmo Meu fio Andar nos cantos Que ele andasse Pisasse Seguisse os passos dele Do mesmo jeito Se você É engraçado Se você Andasse por um caminho Que não fosse Pelos passos dele Se não fosse Nos mesmos passos Aí Ele Sai Sai Diabo Eu queria fazer um negócio Mas não deu certo Sai Pancadura Sai Tu tá cuidando Pra que Velho Engraçado Deu umas travamancas Aqui Mas tudo bem Assim Aí o cara lá Se você não andasse No mesmo quanto Que ele Tipo assim Ah vamos ali Bora Aí andasse Aí vamos supor Ele anda numa calçada Né Aí eu teria que andar Na mesma calçada Que ele É Aí se Aí Aí vem aquela Mas se eu Contrariasse ele Andasse tipo Na rua Do lado dele Do lado do cara Mas ele na calçada Ou na rua Aí ele faria o seguinte Ele É Tipo Ei Venha venha Passa por aqui Passa por aqui Se você Outro exemplo Se você andasse Com ele Né Tipo Ah vamos ali Aí A gente encontra muito isso Né Aí no Brasil Assim nas calçadas Né É Tem a calçada Aí tem um poste Né Um poste de iluminação Aí É Tem a calçada Né Aí tem um poste E tem um muro da casa Né Assim O poste O muro da casa Aí no meio Do Do poste E do muro da casa No meio ali Tem a calçada Né Aí você Assim uma pessoa É Tranquila Né Uma pessoa Né Normalmente ela faria o seguinte Ela Andaria por ali Ou pelo lado Entre o poste e o muro Né Que é a calçada Ou senão Na rua Tipo assim do lado Né Do lado esquerdo do poste Né Do outro lado Já é Tipo assim Normalmente Né A pessoa aí escolher Um desse jeito Esse caminho Mas se você andasse com ele E ele andasse Passasse Né Na calçada Entre o poste e o muro Nesse Nesse caminhada aí Nesse Nesse caminho Aí você teria Que andar Entre o poste e o muro também Né Se você fosse pelo outro lado Do poste Aí ele Ei Não Volte 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 Você tem que Andar Passar por aqui Entre o poste e o muro Por onde eu passei Aí você pensa Não Eu vou andar por aqui Aí ele Não 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 Passa Volte 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 Aí teria que andar Teria que andar Entre o poste e o muro Nesse caso Né Dos passos Se a pessoa contrariasse ele Aí ele oferecia uma pipoca Um doce Um negócio Não Homem Vem 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 Que eu pago meia hora de videogame Pra você Ou se não dava uma pipoca Ou dava um Quem mora em Natal sabe Do que eu vou falar agora Ele 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 daria Uma pipoca Bocos Eu forçava O que é isso É engraçado Pois é Aí esse Esse assassino Me lembra muito Ele Do jeito Ele andar Do jeito Ele correr Do jeito Todo assim Desengonçado Todo Meu amigo É uma onda Mas é isso aí Fica aí Que pena que eu não fiz muito Nessa partida Fica aí essa partida E é isso aí Forte abraço Fui